Tá começando mais um vídeo de Lama Urbânica aqui no canal Joguinho de zumbi Esse aqui é um jogo não emulado E sim E jogado É, fugiu a palavra Basicamente é o seguinte Você só mexe o mouse E senta pipoca No zumbas No começo É muito fácil Mas com certeza No final desse vídeo Eu vou estar tomando uma surra enorme Com certeza É muito sensacional E eu devo ter passado Tipo, sei lá Uma hora jogando ele Onda 3 Passei da onda 3 Quando começa a chegar na 10 Na 11 Aí complica tudo Ah, mas dá pra abrir aqui já Ah, vamos descer aqui Vamos ver o que tem aqui Não, não vou abrir aqui Não, não vou abrir aqui Vou abrir aqui Não dá pra abrir aqui Vamos voltar lá pra cima Ah, lascou tudo Aí, já comecei a fazer bobagem aqui Ah, eu tenho uma arma Eu sei que eu tenho uma arma Espera aí Ah, aqui Tem que comprar a arma É por isso Aí, beleza Deixa eu dar uma olhinha no nariz Vamos lá pra baixo Vamos liberar o moreno aqui Aí, liberei Ih, tá a preula Vou pegar a shot Ah, agora Tá decente o negócio aqui Que preula de som foi essa? Eita Vamos ver aqui 120 Nossa Que treco bizarro Sai de mim Sai de mim Nossa O bicho morre O bicho morre Não, foi É Pouco, seis Não Dá pra ir liberar aqui Vamos liberar aqui Vamos ver o que tem aqui Ah, cara Toma na cara Ah, vou pegar uma cara Ih, rapaz Lascou tudo Ó, tem um 300 conto de dinheiro Vamos ver aqui Aqui dá pra abrir Nossa, lascou Nossa 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 Eu tô ferrado Tô ferrado Nossa Nossa Que da hora Não vou gastar Nesse ano em você Aí Não foi Ah, virei sargento Vai, vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem aqui embaixo Não Põe a barra Põe a barra Põe, põe, põe É isso Ah, tem uma munição aqui Tem uma arma aqui Esses zumbis aqui Mais pálidos Mais gordinhos Eles são mais resistentes Mas eles são nerds O que eu tenho aflição Olha, daquelas minas cabeluras Da mina do 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 Aquela mina que vem rastejando Assim Como é que é? Agora que eu tô vendo Tem um mapa ali Tem um mapa Vamos ver aqui O que que tem aqui Aqui pra trás Tem um trevo Não dá pra abrir Não dá pra abrir Nossa cara, tá morrendo Passei Onda 9 Agora o bicho começa a pegar eu acho Não sei o que que aconteceu Mas uma granada Explodiu Não sei se eu passei em cima sem querer Como é que ela tá pulando Uma missão infinita Agora que eu reparei Aqui em cima Dá pra abrir aqui Engraçado o som que faz Ah tem um rifle aqui Vamos ver aqui Muito bom Muito bom Que desconto pra abrir aqui E 750 Pra abrir lá Vamos ver aqui Ah Nossa Se lembra Eu tô enferrou É muito zumba É muito zumba Dói É Vem 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 Fiz um mapa pro E o vídeo já chegando nos 10 minutos Nossa Saca Saca só Ae Boa Vão Andar um passo Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria Episódio